Nenhum passarinho quer cantar sozinho Nenhum passarinho no seu ninho quer ficar sozinho Nenhum passarinho passará Se não tiver um outro passarinho pra voar Amanheceu e o céu tá tão limpinho que dá Até vontade de sair E as cores que já vi não dão pra comparar Com todos os azuis que só vejo no mar Criei coragem, fui a casa de meu bem Chama pra ver tal mar e não tinha ninguém Às vezes solidão visita o coração Lembrando a todos nós Que é impossível viver só E até esse ninho eu ouço tocar Se ganha um carinho em qualquer lugar Porque sozinho ninguém quer ficar Nenhum passarinho quer cantar sozinho Nenhum passarinho no seu ninho quer ficar sozinho Nenhum passarinho passará Se não tiver um outro passarinho pra voar Nenhum passarinho quer ficar sozinho Nenhum passarinho no seu ninho quer cantar sozinho Nenhum passarinho passará Se não tiver um outro passarinho pra voar Criei coragem, fui a casa de meu bem Chamar pra ver tal mar e não tinha ninguém Às vezes solidão visita o coração Lembrando a todos nós Que não faz bem viver só E até esse ninho eu ouço tocar Se ganha um carinho em qualquer lugar Porque sozinho ninguém quer ficar Nenhum passarinho quer cantar sozinho Nenhum passarinho no seu ninho quer ficar sozinho Nenhum passarinho passará Se não tiver um outro passarinho pra voar Nenhuma sementinha vai crescer sozinha Nenhuma sementinha de florzinha vai crescer sozinha Nenhuma sementinha vai brotar Se não tiver outra pessoa pra regar Outra pessoa pra regar Nenhuma sementinha vai crescer sozinha 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 Tchau.